Há tempos que o mundo está em greve, greve de gentileza, greve de compaixão, greve de delicadeza, greve de educação. Sorrisos gratuitos em falta, são poucos os que ainda dão. Com licença, obrigado, por favor, deram lugar a um silêncio que se prolonga e espalha rancor. Há tempos que o mundo está em greve, greve de gentileza, greve de compaixão, greve de delicadeza, greve de educação. As pessoas estão em greve não é de hoje, não se sabe a razão. Que mal tem dizer desculpa, sinto muito, perguntar como alguém está e ouvir o que vão falar. Há tempos que o mundo está em greve, greve de gentileza, greve de compaixão, greve de delicadeza, greve de educação. Tem greve de empatia, tem greve de alteridade, a cada vez mais melancolia, a cada vez mais atrocidades. Há tempos que o mundo está em greve, greve de gentileza, greve de compaixão, greve de delicadeza, greve de educação. O eu te amo não deveria ser tão difícil de dizer, não deveria estar em greve, deveria transcender.